Olha aí rapaziada, faixa feita com muito amor e carinho, cenário tá preparado hein, cenário preparadíssimo, só falta o carvãozinho pra começar hein rapaziada. A escalação do Rieca de Diosi vem com ele, Alan Pepe pela ponta direita, ele que tá sempre ligeiro com o narquilho dele, já pela ponta esquerda vem ele Renan Pepe que tá sempre puto com o time do Palmeiras, já pelo meio ele batata, essa é a escalação do Rieca de Diosi. E tamo aqui já com ele, Renan Pepe, já tá aqui, Renan Pepe, como é que vai aquele palpite de sempre né? Cara meu palpite hoje 2x1 Palmeiras, gostei muito da formação nova que o Luxemburgo colocou, soltou os moleques, tiraram, tirou Ramires, Bruno Henrique, enfim, time tá da hora, gostei, espero que corresponda aí de campo, mas os Libertadores é complicado, então 2x1 meu palpite, gols de Luiz Adriano e Gustavo Gomes. É isso aí, eu vou de 2x0, Ramires e Luiz Adriano rapaziada, o Ramires vai entrar, eu já tinha falado, esse palpite tem que manter agora, e vocês? Bom hoje, 3x0 Palmeiras, Zé Rafael, Luiz Adriano e Meninho. Ousado hein lá, vamos ver viu rapaziada, sei não, tô confiando nesse palpite aí não hein, vamos lá rapaziada, qualquer sua, sem brinca, sem brinca, sem brinca. E começa a golar a emoção, no campo do SBT, batido no ar, e o cruzamento lá em cima. Caralho velho, atenção pô. Está o nosso olhar da observação, jogador de 1x85, só que a bola é perigosa. Porra velho. O Manelo Everton estava ligado, no procedimento vive uma grande bola, já que recebe Gabriel Menino, daí Gabriel Menino. Caralho! Toca a bola, velho. Caralho! O moleque está ensabuado hein, meu irmão? Que paulada velho. Ela caiu no rio, não tem tudo, não tem tudo, não tem tudo, velho. A boa defesa do goleiro sérbio, vocês estão vendo? É isso, velho, é isso, velho. Tem que chutar mesmo o caralho. Vai tomar no cu, pô. Mano, quanto mais escanteio curto, essas merda no primeiro palco, agora não passa nem no primeiro jagueiro, velho. Caralho, tem que treinar escanteiro essa porra. Caralho, já que recebe, tem que assistir grupos. Poderia dizer que estamos começando. Caralho, passa a vontade, meu irmão. Não, 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 não. Opa, opa. Peraí de cima, irmão. Peraí de cima do vídeo. Chuta, caralho. Já voltou, já. Já faz o topo. Opa, meu bom. É, vai tomar no cu, caralho. Vai se fuder, mano. Coragem, porra. Bate no cu, cara. Quem é que dominou ela? O Danilo, mano. Muito bom, fácil. Não, mas, mano, ou chuta, ou dá golvinho. Ele saia na cara do gol, caiu na perna. România, aí está o colombiano. Esse independente de Medellín. A semana tem um bom bom o cara, tá ligado? Mas eu estou aqui mais aberto. Mas eu estou aqui mais aberto. Até a tabacação, ZK para ela. Tem tudo isso. Os caras estão bem, tá ligado? Tem tudo, porra. Ele vai com a bola no chão. Quando não tem a bola, fica com ela. A bola recorta mais uma vez com o România. Um de bug na cabeça dele. Bota pressão. Uma bola fechada. Caralho, mano. Eu vou acordar, caralho. Vai se fuder, mano. Então, só complementando aqui. O que foi? Ele fez, mano. Acho que foi um futebol enorme. O Palmeiras saiu para o Palmeiras. O Palmeiras do Libertadores da América. A vitória já garante o Palmeiras nas oitavas de final. O Palmeiras do Libertadores da América. Caralho, foi falta, velho. Falta, caralho. O Luiz Adriano tem a poste de bola ao Fernando Pernando. Ele bate bem de fora da área. Bateu para o balão. Caralho, velho. Essa bola do Palmeiras do Libertadores da América. O Palmeiras do Libertadores da América. Bate bem o versantos perante. Fica reclamando o Hebeton que deixaram o homem livre. Tudo isso para você. Caralho, filha. Caralho. Falta de atenção do caralho, velho. Caralho, errada lateral com a mão, velho. Fica reclamando o que mais atrás. Tá louco. Tenta sair Rodrigo Fernandes. O Florentin invadiu o Florentin. Bateu o Florentin. Caralho, velho. Caralho, acorda, porra. Vai se fuder, mano. Tocou ainda no Gustavo Gomes. Saiu. Teve uma ótima oportunidade. Caralho, esse primeiro pau do Palmeiras é... Vou te falar uma coisa, hein, velho. Não é possível. Caralho, é toda a bola passa no primeiro pau, mano. Não é possível que só a gente vê isso, velho. De novo, mano. Tá louco, velho. Tem que aproximar, velho. Esse meio aí não aparece ninguém pra postar a bola aí, velho. Cadê o senhor Lucas Lima? Olha, só bicão, mano. Mais a inversão. Boa bola. Boa bola é pro menino. Sai do gol. Boa jogada. Fazendo o toque mais a frente com o Luiz Adriano. Passou o Vinha. Vamos, Vinha. E para o outro lado, vem tudo. Vai, vai, vai. Porra, esquece o cara, caralho. Aproveita, o Palmeiras não aproveita, velho. O armário ali com as portas abertas. O zagueirão colombiano, Romanha. Tudo como começou o 0x0 a pita, o árbitro Nestor Pitana. Alguma movimentação de substituição de mexida no Palmeiras para o segundo. Vai rolar a emoção no campo do SBT. Partiu. É segundo tempo. O programa dele tem o programa do Gatinho sempre imperdível aqui no SBT. Então, há mais de 40 jogos em Libertadores, desde 2013, ou seja, há 7 anos, o jogo do Palmeiras não termina sem gols. A última vez foi no México, Tijuana 0, Palmeiras 0. 10 minutos, 5 minutos, tempo de jogo, tudo como começou. O Palmeiras estava com a roda dominada, mano. O Palmeiras com a vitória já vai tir diretamente para as oitavas de final. Aí você está vendo o Uruguai, o Rodrigo Fernandes. Já passou aqui no... Olha o verão subiu a bandeira. Pegando a posição de atada do Luiz Adriano. Esse aí veio no clandinho da boa. Já tem 4 gols marcantes. Vamos então às substituições. André Galvão. No Palmeiras, entrando o William Bigode, camisa 29, saindo o Luiz Adriano. Luiz Adriano é o primeiro a deixar o campo para a entrada do William Bigode. Agora sai o Gabriel Verón para a entrada do Wesley. Mas aí ele fez o medo do jogo. Caralho, ele não fez nada. Ele continuou com o esquema táxi igual. Só trocou o jogador. No Guarani do Paraguai, jogador que disputou a última Copa América no Brasil em 2019. E estava negociando o trabalho dos Estados Unidos. Ele vai em janeiro para o futebol norte-americano. Entra o Cecílio, camisa 40, saindo o Luiz Adriano. O Luiz Adriano recebeu um bom bom. O Cecílio dominou o trabalho dos dois. O time do Luiz Adriano está 100% fisicamente. 27 anos e também em casa. Vai chegando o time do Guarani. Já passou para receber o Redes. Sai do alcançamento. Olha só a obra de bola, Cecílio Domingue. A bola vai sair pela linha lateral. Bem o Everton. Não, se fosse rápido. Não, se fosse rápido, não pôs. Tira mais do seu goleiro, caralho. Não, se fosse rápido, ele não pegava. Batata, olha isso, mano. O Cartelani está dizendo aqui, eu não gostei da subscara. Caralho, velho. O time está dormindo, velho. Boa bola. De um lado, de outro. Pedalou, parte para cima. Que bola? Não, 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 não. Calma, velho. Estou vendo o meu... Não, não, não. Não, não, não. Nem jogador, entrando o canto. A gente está jogando com o Amém. A ciência do treinador do Verdão. E entrando o Lula. Rafael Venga, para os três. O Lula do Lucas Lima. E o Luiz Adriano queria a saída do Lucas Lima, até o P. O Lula do Lucas Lima. O Lula do Lucas Lima. Você não sabe o que é isso. O Flamengo de volta. Almanacanã jogando contra o Independiente Del Valle. Essa é a liberdade do Lula do Lucas. O Lula do Lucas Lima. O Lula do SBT. Tatísticas para animar o torcedor do Palmeiras. Siga lá. 72% do jogo. Não, não, não. Não, não, não. Trocou o exabrimento. Coitado, não recebeu uma bola. Para colocar o bigode, também não vai receber. Não fez nada, mas também recebeu. O Lula do Lucas Lima, ele continua com a mesma formação. 0 a 0. O Grêmio faz 1 a 0 em cima do Lula. Já que está na bosta e não consegue tocar a bola, abre os dois pontos. Cara, deixa eu ver pra te falar, mano. Desaprendou, galera. Ah, demora muito, mano. Ah, mas não é essa, mano. É essa, mano. Faz a jogada por fazer, puta licença do cacete, velho. Nossa, mano. Tá merda, velho. Tá louco. Vai se fuder, mano. Pra equipe do Guarani, mas é... Não é possível que ele não... Não é possível que ele não tá vendo que tá uma rocha e não muda, velho. A velha fala daqui. Caralho, muda a formação. Essa formação não tá dando certo, velho, velho. Ah, mano. Pra que que você fez isso, mano? Ela não toca em cima do... Não contava praticamente em vez de uma jogada, meu irmão. Você é burro, hein, mano? Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. O Luxemburgo, velho. Pô, é sério, mano. O Luxemburgo, ele não quer mais ganhar jogo nenhum. Mano. Ele quer o que? Ele quer o empate, mano. Ele quer o empate, velho. Ele quer o empate. Ele não quer fazer gol, ele não quer nada, velho. Os caras não querem fazer gol, mano. Não, ele não quer. Ele não quer ganhar jogo, não, velho. Vai tomar no culo. Tá, pelo amor de Deus, meu irmão. Troca. Substituição 6 pro Meio Abreu. Troca. Continua a mesma bosta. Só troca o jogo aberto. O Vanderlei. O Luxemburgo. Mauro Betting. E como sempre fazendo as 5 alterações e sempre mexeu... Sempre assim mesmo, mas sempre... Hoje ele mexeu mal pra caralho, velho. Horrível. Mas o Gabriel Menino... Toma no culo, Chimilho. Faz a caralho, porra. Antes ele era um cara ofensivo, ia pra cima, mas ele tava com medo do cacete de ganhar o jogo, velho. Por exemplo, na conquista do DEC 2018, tá longe disso. Fazer um cara pra segurar a bola. De repente, a gente cai de fora da área, enfim. Tentar fazer algo pro Palmeiras. Esse é um jogador que sempre... Pode dar certo de um chute, beleza. Mas, cara, ele é um mundo da forma de jogar, cara. Ele manteve a forma inicial. Ele não tem o último jogo, velho. Ele tá com mais ou menos gol de uma roda do que fazer um gol, velho. Não entendo isso, mano. O SBT está on. O Palmeiras não tá criando, não tá fazendo nada. Ele tira um volante e coloca outro. Não tá dando nada, cara. Agora nem no último inimigo, mas também vou te falar. O Palmeiras joga um pouquinho só de bola, ganha fácil o jogo. Mas tem medo de jogar, tem medo de ganhar. Tá mais preocupado de não tomar a roda do que fazer, velho. E não duvida nada de tomar, hein. Time vagabundo, cacete. Vai subindo agora o Cecílio Domingues. Mas sabe quando o Palmeiras vai ganhar alguma coisa? Desde onde? Pode tirar isso da cabeça, que não vai. Desse jeito, ou muda, ou esquece. Vai, Palmeiras, caralho. Luta que pariu. Mas não curra, amigo. Olha o ex-jogador. É isso, olha lá. É isso, tá pedindo. Boa, Rami. Fala com o Rami que vai jogar. Ex-jogador que ganha um milhão. É um bosta. É um milhão. É ele, cara. Vai tomar no grupo. Eu não queria esse, vai ele. Cara, cara. Ex-jogador e atividade ganha de um milhão. É o melhor emprego do Brasil. E a possibilidade de fazer o gol do Guarani. De novo, viaja com a bota. Você vê ela passando pela linha de fundo. É louco, mano. É o que é que é isso. Será que ele enfrenta aqui? É horrível, velho. E o Palmeiras não consegue a gente dar um chute no gol. Não, e agora a gente perdeu. Era uma decisão da perder. Não, e agora a gente perdeu. A gente fica feliz que não joga bem e tal, mas a Libertadores não tem futebol do Palmeiras é ruim, velho, para os caras futebol do Palmeiras é ruim, velho. É uma frase que ele quer ter. O medo de perder, tira a vontade de vencer. Ele tá com o cuda no bote, velho. Ele tem medo de perder. Ele entra já com medo de tomar gol. Ele não é um cara ofensivo, não muda nada. O que você tem que levar em consideração é... Se o governo jogar desse jeito, não deve fazer ele para o Palmeiras. Ah, faz isso. Se papinho furado, ele já não... Não, 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 não. Não, 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 não. Eu não consigo nem ficar de boa com o resultado desse jeito, velho. Vai chegando na cobertura. O Gustavo Gomes só cerca o Vinha. Porque o Gustavo Gomes joga para o Palmeiras. E o Everton também é bom. Porque senão, dependendo desse momento, você vai contar fudinho. É da equipe do Guarabim com Ivan Ramírez. Saiu o cruzamento, uma bola mais atrás. Ah, agora é a hora que o time desvira. Ficando com o Rodrigo. É, o gol ganhou, é o gol. Ficando com o Rodrigo. Acaba logo antes que o time toma o gol. A pinta destopitana. E aí, Pedro, que futebol lindo do Palmeiras. O Palmeiras é o quê, cara? O Palmeiras não finaliza, né, cara? O Luxemburgo vem a público falar depois de um jogo que não precisava fazer o segundo gol para matar. E o time levou isso a sério. O time não finaliza, né, cara? Então, assim, se não ganhar de um time fraco, que é o Guarani, vai ganhar de quem, velho? Boa pergunta, né? Então, assim, eu fico triste porque o time do Palmeiras tem qualidade. Mas, cara, parece que o time do Palmeiras está preso. Falta ousadia, né? Falta ousadia. E isso, principalmente, para o técnico do Luxemburgo, cara. Tem que ser ousaz, tem que soltar, tem que ter... Para com esse medo de tomar gol. Tem que ter vontade de fazer o gol e não ter medo de tomar. Então, enquanto continuar com essa... Sendo bunda mole, o time do Palmeiras não vai achar nada. Não finaliza, não chuta no gol, não faz porra nenhuma. Quer mandar abraço para alguém? Valeu, valeu, valeu você, meu. Valeu, quer dar abraço. Ai, que malucu, rapaz. É isso, rapaziada. Se inscreve no canal. Vamos ver se domingo vai ter jogo, né? Aquele time lá, vocês conhecem, né? Aquele time lá. O time do Cheirinho é foda, hein? Mas é isso, rapaziada. Libertadores. Palmeiras não jogou legal, né? Nada legal. Mas é um pontinho para casa. É isso aí. Cala a boca. vel assim pra odia. Olhaa. Olhaa. É isso aí. E o jogou legal. Olhaa. É isso aí. Olhaa. Olhaa. Já vem hilarious. E aí ObserveS